Quando se vê uma cena assim de uma criança hipnotizada de frente à TV, quem tem filhos, fica até curioso pra saber o que é que fez ele ficar tão quietinho. É um conteúdo educativo. Aqui o João e a Lilica conversam sobre a importância de se manter a higiene. Eu estava pensando, será que a gente tem que tomar banho todos os dias? Pra gente ficar limpinho. A Esther também ficou encantada. Eu amo a minha higiene. Você gosta da Lilica? Não! Isso é um teatro de fantoches transmitido pelo YouTube. Faz parte do projeto Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura do Governo. Pra levar lazer de qualidade pras crianças, com assuntos úteis e não fúteis. O vídeo, que também pode ser a encenação de um livro, vai entrar no ar todas as sextas-feiras, às três da tarde, com horário fixo pra entrar na rotina da criançada. É o dia-a-dia realmente que a criança vive, pra que a gente possa, pra que ela possa enxergar no dia-a-dia dela, na vivência dela, atitudes positivas perante ao mundo difícil que a gente tá vivendo, sofrido, né? Nesse momento.